Olá, tanto tempo sem fazer live, a gente até perde um pouquinho no rebolado, mas a gente aprende rapidinho. Pessoal que for entrando, vai me dando um oi. Fabiano, boa noite. Deixa eu abaixar aqui o volume um pouquinho. Gente, confesso que eu estou super feliz em estar aqui ao vivo com vocês. Eu estou no Facebook e também no Instagram simultaneamente. Vai me dando um oizinho quem estiver na área. Fabiano, amigo de longa data, entregou o meu crefe. Nunca esqueço disso, né? Muito legal essas lembranças que marcam, né? Cris, boa noite. Em breve, eu e a Cris vamos estar juntas, também em live. Eliane, boa noite. Tis Hoffman, isso aí cananhense. Que legal, olha a conterrânea. Simultânea, boa noite. Val, boa noite. Marilda, Thiago, que bom que vocês estão aqui. Vamos lá, gente. Quem vai entrando me dá um oi. Assim, faz bastante tempo que eu não faço live, principalmente simultânea, né? Mas aí, como eu estava fazendo aqui a live... Olha só, peraí. Help me. Como eu ia fazer a live no Insta, resolvi abrir no Facebook também e tem bastante gente por lá. Nossa live de hoje, ela é muito especial por dois motivos. Um, porque o assunto realmente é assim, quando a gente fala sobre ele e internaliza esse assunto todo, ele é muito transformador. E o segundo é que essa live marca um retorno e que pra mim é muito significativo e a presença de vocês aqui é muito significativa e importante. Então, eu agradeço de coração todos vocês que estão aqui hoje e gostaria de pedir, inclusive, quem está no Insta, pega esse aviãozinho e manda para outras pessoas para que mais pessoas possam ser impactadas por esse conteúdo. Então, pessoas que você acredita que realmente vão aproveitar esse conteúdo junto com você, manda para elas e convida elas para estarem aqui junto comigo e com você nessa live de hoje. Roberta, boa noite. Cris, com certeza. Com certeza. A gente já fez uma live juntas há um tempo atrás e é um conteúdo que agrega muito. Neuza, boa noite. Boa noite, Rose. Oi, Elisete. Boa noite. Neuza de Londrina. Neuza foi aluna do programa. Então, gente, vamos lá. Oi, Cida. Que bom que tu tá aqui também. Boa noite. Dai, que bacana. Boa noite. Então, gente, é o seguinte. Eu baixei, eu baixei não, desculpa. Eu subi o material hoje para essa live. Não tem problema. Quem não pegou o material ainda, tá? Mas eu já adianto para vocês que está disponível esse material. É gratuito. Então, vocês podem acessar ele dentro do nosso canal do Telegram. Para quem não sabe onde é o Telegram, gente, ou o que é o Telegram, ele é um aplicativo muito semelhante com o WhatsApp. Então, quem não tem ainda precisa baixar no celular para ter acesso a esse grupo. E no grupo tem dois materiais já, bem importantes. Um, que é de metas. Para a gente falar um pouquinho mais sobre metas, não somente números e performance, mas para que a gente aprenda a criar metas que façam sentido para a nossa vida. Que realmente vocês consigam estabelecer metas que vocês consigam cumprir. Que elas não fiquem somente no papel. Certo? Então, façam isso. Entram no Telegram. Tenham acesso a esse material. E o segundo foi um PDF que eu preparei baseado nessa live de hoje. Porque, assim, hoje vocês vão ter vários insights acerca desse assunto. E esse material, depois que vocês assimilam o conteúdo, assistem o conteúdo aqui da live, vocês podem manusear, podem escrever e realmente fazer a diferença. Porque, às vezes, a gente assiste o conteúdo, a gente vê tanta live, tanta informação, mas a gente não aprofunda em nada. Então, eu realmente quero que esse momento aqui que a gente está se dedicando, eu para vocês e vocês para mim, que realmente faça a diferença. Então, o link do Telegram está na bio, aqui do Instagram. Pessoal que está no Facebook, eu não disponibilizei ainda. Mas vocês entram no meu Insta, vocês vão ter acesso. Na bio e também tem nas historinhas, tá? Então, gente, mais uma vez, peço, pega esse aviãozinho do Instagram e manda para outras pessoas aí da lista de vocês, para que mais pessoas assistam essa live de hoje. Eliane, que bom que você veio. Muito feliz de te ver aqui. E da Maris, boa noite. Que alegria, digo eu. Obrigada pelo carinho e pela força de sempre. Tu mora no meu coração. Marisa, boa noite. Então, gente, vamos lá? Preparados? Posso começar o conteúdo? A cena para mim? Se sim? Papel e caneta na mão? Podemos? Me fala. Pessoal que está aqui no Facebook também, me conta. Podemos iniciar nosso conteúdo. Está todo mundo preparado aqui no Instagram? A Nara já deu um positivo. Quem está ok aqui, me ouvindo? Ok? Olha aí, a minha mãe também está por aqui com o Insta da loja. Que bom que você está aqui, mãe. Obrigada. Oi, Alessandra. Boa noite. Podemos começar, gente? Então, nosso conteúdo de hoje, Ana Paula também está ok. Alessandra, ok. Bacana. O que eu quero pedir para vocês? Que vocês participem, tá? Muito. Então, quanto mais vocês participam, mais essa live fica rica, tá? De conteúdo. Então, vão participando. Conforme os insights vão vindo, vocês podem escrever aqui para mim. Bem à vontade, um bate-papo bem livre mesmo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Quando a gente fala de autenticidade e quando eu coloquei no material ali para vocês, eu até falei assim, poxa, é tão engraçado a gente precisar falar de algo que é da natureza humana porque em algum momento da nossa vida a gente vai perdendo a nossa identidade, né? A gente, na nossa infância, a gente simplesmente é. Hoje, aqui no condomínio, as crianças estavam brincando e é muito interessante que as crianças brincam sem preocupação de imagem. Quem sou eu, né? Quem eu preciso ser? Quem eu preciso representar? Elas simplesmente são. Então, quando a gente vem para o mundo, a gente simplesmente é. A gente vem sem nada e a gente vai se formando no decorrer dos anos. Na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta. E isso tudo tem muita interferência do meio que a gente vive. Então, esse meio, ele vai nos moldando. E a gente vai tendo uma leitura de mundo e a gente vai agindo de acordo como a gente acredita que precisa agir para agradar, para ser incluso em um meio, para ser aceito e para ser amado. A gente busca amor. O ser humano sem afeto é um ser humano vazio. É um ser humano que vai estar carente de algo. Então, somos afetuosos. A gente precisa daquele colo materno. A gente precisa ser amamentado. A gente precisa ser alimentado. Por quê? Somos praticamente o único ser que não sobrevive sem alguém. Então, quando a gente percebe que a gente precisa de alguém e a gente precisa ser aprovado por alguém, é nesse momento que a gente começa a se moldar. A gente vai lendo o mundo. Poxa, se eu faço isso, eu agrado. Ai, mas se eu faço isso, eu desagrado. E quanto mais eu percebo isso, quanto mais consciente eu fico do meu comportamento e da reação que o outro tem, mais eu me moldo. E quanto mais eu me moldo para ganhar algo do outro, mais eu vou ficando longe de mim. Faz sentido isso para vocês? Porque se a gente for pensar que falar sobre a nossa natureza seria bizarro porque a gente poderia vir ao mundo e simplesmente expressar a nossa verdade e de repente a gente está vindo aqui discutir algo que a gente abandona e que é algo muito, muito íntimo e é muito nosso, Então, é importante a gente parar e refletir sobre isso. Então, até no material que eu coloquei para vocês, a gente vem com um único objetivo, expressar a nossa verdade. E aí, quando a gente está falando de expressar a nossa verdade, hoje, se eu pergunto para você, qual é a sua expressão verdadeira? É fácil ou é difícil para você responder para mim? Pode me escrever. E aí, me conta, né? Se eu fosse perguntar para ti agora, a gente está sentada aqui tomando um café, me fala, qual é a sua expressão verdadeira? Para que você está nesse mundo? O que as pessoas leem de você e como você contribui com esse meio? Ou você está o tempo todo procurando se comportar de alguma maneira que você é aprovado por esse meio? Forte, não é? Então, é nesse momento que a gente vai se despindo e se vestindo daquilo que a gente não é e se despindo de quem a gente é. A Rose colocou ali que é muito fácil se expressar verdadeiramente. E eu admiro você, Rose, porque hoje é uma dificuldade muito grande. E essa live, na verdade, ela veio da nossa enquete aqui do meu Instagram, onde as pessoas me escreveram que é muito difícil expressar a sua verdade e a sua autenticidade. E é muito engraçado que hoje, nessa leitura do mundo contemporâneo, a gente fala de autenticidade, a gente fala de pessoas que são muito diferentes, que têm coragem de fazer um cabelo diferente, vestir uma roupa diferente, de colocar tatuagem diferente no corpo. E quando a gente está falando da autenticidade verdadeira, eu gostaria de convidar vocês para pensar não nessas grandes diferenças, mas em simplesmente eu conseguir assumir quem eu sou para o mundo. gostando das coisas simples que eu gosto. Às vezes a gente começa a enfeitar a nossa vida para que ela sempre seja mais atrativa aos olhos dos outros. Mas onde, na verdade, o que a gente gosta mesmo é do simples. É do afetuoso, é daquele café gostoso da tarde. Mas que, às vezes, para o mundo externo, isso não tem tanta graça. E aí a gente vai enfeitando, enfeitando, enfeitando a nossa vida de uma maneira que não faz sentido para nós. Então, eu até coloquei ali que a gente complica a nossa vida abandonando a nossa natureza. Velho, eu não sei o nome agora, que não consigo ver, mas sempre queremos agradar os outros. Sim, que foi o início da live. Que eu falei que a gente agrada para ser aceito, para ser amado e para ter um espaço no nosso meio, para a gente ser visto. Então, é importante vocês perceberem, e até estar entre uma das nossas questões, é você batalha para ser visto no meio que você vive ou você simplesmente vive? Você, hoje, tem necessidade de ser visto ou as pessoas te dão um lugar? Ou as pessoas não te dão um lugar? Então, é bem importante a gente pensar sobre esses aspectos. Então, hoje, a nossa ideia é justamente a gente falar sobre os três pilares que sustentam a nossa autenticidade. Deixa eu só ver aqui no Facebook que eu não consigo ler comentário nenhum. E eu não sei se os comentários entram ou não entram, mas se o pessoal está escrevendo, mas eu não consigo ler, gente. Muito engraçado isso. Não sei o que acontece. Então, peço desculpas, né? Quem está no Facebook, se vocês estão me escrevendo, eu não estou conseguindo ler. Aqui no Instagram eu consigo, perfeitamente. Então, quando a gente fala dos três pilares, o primeiro dele é qual é a verdadeira felicidade, e estou perguntando para vocês, baseada no ser. Então, quando eu falo qual é a verdadeira felicidade que você sente, lembrando que felicidade, ele é um estado que se sente, não é um troféu que a gente alcança. A felicidade não é assim, nossa, se eu subir essa montanha, se eu escalar ela, lá no topo vai estar a felicidade. Não vai. Felicidade são estados emocionais que a gente cultiva e a gente sente. E o que a gente percebe é que a gente tem uma sociedade que está vivendo cada vez menos estados de felicidade. Então, vamos lá. Quando a gente fala no primeiro pilar, é a gente identificar qual é a verdadeira felicidade baseado no que a gente é e não no que a gente tem. E como que a gente instiga isso para a gente encontrar essa resposta? O que é que te traz felicidade? Então, pensa comigo. Quando você era mais jovem, quando você não se preocupava tanto com a sua aparência, quando você não se preocupava tanto com a sua reputação, o que é que você gostava de fazer? O que é que te trazia estados de alegria? Era estar entre amigos? Era pedalar? Era dançar? Era jogar uma bola? Era praticar um esporte? O que é que te trazia mais estados de felicidade? Então, nesse momento, eu peço que você faça aí uma retrospectiva e pense um pouquinho a respeito disso. quais eram as coisas que você fazia que te deixavam muito feliz? E quando a gente está falando de estado de felicidade, em cada um se manifesta de uma maneira. É um brilho no olhar, é alegria, é um coração mais acelerado, sabe? Então, é aquela realização, aquele entusiasmo para a vida. Então, cada um que está aqui sabe como o estado de felicidade reverbera em si. Eu, quando eu estou muito feliz, eu me sinto empolgada, eu me sinto criativa, eu percebo que eu posso criar coisas novas. Então, o meu estado criativo se manifesta. A Vanice colocou ali que ela lembra da dança, que é o que reverbera o estado de felicidade, ou reverberava o estado de felicidade nela. Então, onde você via e aonde você vê graça na vida? Porque muitas vezes a gente se vê em estados mais tristes, mais enfraquecedores, mais preguiçosos, mais desmotivadores, porque a gente não vê graça na vida. E aonde mora a graça da tua vida? Então, a gente vai deixando de fazer coisas que nos trazem estado de felicidade, muitas vezes para nos moldar a esse meio que a gente vive e a gente deixa de viver aquilo que nos traz graça. Então, é uma das maneiras de a gente se desconectar da nossa verdade. E entenda que quando eu falo verdade, estou falando a autenticidade. Eu me trazia e até hoje me traz felicidade a sem dúvida ouvir e estar em uma roda de samba e pagode. Pensa numa pessoa feliz. Olha que legal, Deni. Quando você fala isso, eu me recordo, eu não gosto de pagode, tá? Mas quando eu era adolescente, eu amava ir no pagode com a minha irmã. E realmente, era algo que me trazia muita felicidade. Então, veja, é música, é vibração, percebe? O nosso coração vibra. Então, a nossa vida sem vibração é uma vida morna. É uma vida que não tem graça. E a gente precisa, na nossa autenticidade, ver graça na vida. É a verdadeira natureza. Temos olhos para brilhar. Entende? Tudo que é o contrário disso, vai nos adoecendo. Então, Roberta, tu tá rindo, é? E eu lembro, lá no início do programa da Meta Clara, foi tu, né, Rô? Que foi pedalar de bicicleta e falou que foi uma experiência incrível, que tu pedalava muito quando era mais jovem e foi deixando de fazer isso. Me recordei agora, quando eu vi a tua risadinha. porque a gente vai se desconectando das coisas que nos fazem muito bem. E isso é muito íntimo. Não tem como eu fazer o que é legal para o outro, porque às vezes a gente vê aqui no Instagram, no Facebook, as coisas que as pessoas fazem e que são muito legais. Ai, que legal o que a pessoa está fazendo. Mas a gente esquece o que a gente faz que é muito legal. Então, é importante a gente lembrar disso. Ó, Roberta, viu como eu lembrei de ti? Deixou de fazer de novo. Então, amanhã quero uma foto sua pedalando, hein, gata? Fazer festa, a Alessandra falou. Sempre gostei de organizar, mesmo que fosse um simples churrasco. Olha que legal, que bacana. Valadares, ir para a rua com os amigos. Olha, Márcia, cuidar das minhas orquídeas. Então, vocês percebem, gente, que aonde a gente vê graça na vida é algo muito peculiar e particular nosso que não tem nada a ver com o que os outros pensam. Então, a gente precisa eliminar um pouco os outros e focar naquilo que é gracioso para nós e não para o outro. Combinado, Rô? Que bom! Quero a foto, hein? A Thayle colocou aqui estar com as amigas, sair, bater papo, contato social é muito bom. Então, gente, o desafio é a gente trazer mais momentos como esse para a nossa rotina. porque é através dessas atitudes, desses comportamentos que quanto mais repetidos são, mais autêntico ele se torna na nossa rotina. Porque isso se trata da nossa verdade. E como eu falei anteriormente, isso é muito particular, é muito íntimo. Tanto que se vocês observarem os comentários, a grande maioria aqui está expressando desejos diferentes. Ver graça na vida de maneira diferente. Por isso que a gente tem uma variedade de opções tão grande. Isso é muito legal. Então, essas questões que eu estou trazendo para vocês aqui hoje tem no PDF que eu preparei para vocês, tá? Então, se alguém não está conseguindo anotar e gosta, né? Se é mais sinestésico, precisa escrever, tem nesse material que eu preparei para vocês. Então, o segundo pilar, entender o primeiro, né, gente? Encontrar onde a gente via graça na vida, e trazer isso para a nossa vida hoje. Então, façam isso. Quero ver aqui, a Dai colocou acampar com a galera. Que demais, Dai! E a gente, quando era mais jovem, né, a Dai fez parte de um período da minha vida em que a gente fazia muito dessas coisas, surf, camping, isso é muito legal. A Lu falou ali, faz tanto tempo que não ando de bicicleta que acho que nem sei mais. E Lu, sempre é tempo de recomeçar. A Cris falou ali, café com as amigas, né? Porque a gente marca, marca e nunca vai, ou nunca marca. A Thali, quando colocou ali, que também é uma amiga íntima, eu pensei a mesma coisa, né? Quantas vezes a gente pensa, ah, vou fazer isso porque me faz bem. E a gente fica sempre adiando. Por que a gente adia tanto? Porque a gente está ocupado com a rotina do dia a dia, que é simplesmente o básico, é o mecânico. E o que a gente precisa é, mais uma vez, trazer graça para a nossa vida. E a gente só traz graça para a nossa vida quando a gente faz coisas que realmente fazem o nosso coração vibrar. Vamos para o segundo passo? Gente, o primeiro, Pilar, tudo certo? Marcele, boa noite. Que bom que tu está aqui. Já manda essa live para as amigas. Quem está aqui, gente, está curtindo esse bate-papo, pega o aviãozinho do Instagram, compartilha. Pessoal que está no Facebook, por favor, compartilhem também essa live para que a gente chegue em mais pessoas. Então, vamos para o segundo Pilar. Então, o primeiro Pilar, a gente encontrar graça. A gente fazer o nosso coração, né, ter alegria de novo. Não deixar a nossa criança morrer. Certo? Vamos lá para o nosso segundo. Investigar, esse é forte, tá? Preparados? Investigar o que não ressoa com a nossa verdade. Quantas coisas, né, a nossa intuição nos fala e nos mostra. Ei, isso não tem muito a ver contigo, não. Ei, não tem a ver com a sua vida, não tem a ver com a sua essência. E a gente insiste. A gente percebe que aquele lugar não é nosso e a gente insiste em querer um lugar ali. A gente percebe que a gente está guerrilhando para ter um lugar. A gente está guerrilhando para ser visto. A gente está brigando. A gente percebe que a gente está de alguma maneira forçando uma barreira e a gente não olha para isso com atenção e cuidado e perde tempo de vida muitas vezes insistindo em coisas que não é para a gente, que não faz sentido com a nossa verdade. Quem já percebeu isso na vida e manteve-se fazendo isso? Me fala. Só tomar um golinho de água aqui porque, né, pessoas falam que falam. Então, vamos lá. Como que a gente faz para ir investigando isso? A primeira pergunta que eu deixei no material para vocês é muito forte e eu gostaria que vocês me respondessem aqui. O seu corpo físico, o que ele fala sobre você e sobre o seu autocuidado? E por que essa pergunta, Júlia? Você está falando do que não ressoa com a nossa verdade. E por que é que você está perguntando sobre o meu corpo? O que o seu corpo está falando sobre você? Quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre ansiedade, eu estou falando sobre síndrome de pânico, eu estou falando sobre insônia, eu estou falando sobre dor de cabeça, eu estou falando sobre peso, eu estou falando sobre, já falei, dor de cabeça, enxaqueca, eu estou falando sobre dores no corpo, eu estou falando sobre mal-estar, eu estou falando sobre preguiça excessiva, falta de entusiasmo, eu estou falando sobre falta de libido, eu estou falando sobre não se cuidar, não colocar uma maquiagem, não arrumar um cabelo, não botar uma roupinha que se sente bem. e por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem áreas da vida que não estão ressoando com a nossa verdade, o nosso corpo começa a manifestar um pouco dessas coisas. Então, muitas vezes, a gente não tem consciência na nossa mente do que isso está manifestando no nosso corpo, mas quando a gente percebe um desequilíbrio na nossa saúde física, a gente percebe que tem algo errado. Olha a Marcele e falou assim, eu falta quase tudo. A Rose colocou, tem um monte dessas coisas. A Rose colocou, preciso melhorar. Então, gente, é importante a gente olhar para a raiz desses problemas, porque muitas vezes a gente vai tapando o sol com a peneira, a gente simplesmente trata um sintoma. Ah, eu tenho dor de cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um remédio para a dor de cabeça. Ah, eu estou triste? Então, eu não estou falando de depressão ou doença, tá, gente? Estou falando de uma tristeza que vem e vai. Eu vou lá e tomo um remédio para ficar feliz. Ah, eu tenho dor no corpo? Eu vou lá e tomo um Dorflex para passar a dor no corpo. Mas a gente nunca para para olhar o que realmente está afetando o nosso corpo. E quando a gente tem alguma área da vida em que a gente está deixando a nossa energia ir embora porque não ressoa com a nossa verdade, o nosso corpo paga. Tem uma médica minha, muito amiga, que é a Thalita, que ela é da medicina integrativa. E ela estava falando sobre o caminho da doença. Eu acho muito legal isso porque fala muito sobre a nossa verdade. Então, a gente, dentro do nosso corpo, a gente tem a nossa vida espiritual, que é a nossa fé, no que a gente acredita, independente da crença de cada um, né? É Deus, enfim, tem vários, né, nomes, independente das religiões, mas a fé, algo maior, algo que eu acredito que está além de mim. Então, a gente tem a nossa vida espiritual, a gente tem o nosso campo mental, a gente tem o nosso campo emocional, e a gente tem o nosso corpo fisiológico e físico. Quando a gente adoece no nosso corpo físico, a gente já passou por todos os estágios, a gente rompeu com o nosso estágio espiritual, a gente rompeu com o mental, a gente rompeu com o emocional, a gente rompeu o fisiológico e a doença veio e se instalou no nosso corpo. Então, para a gente fazer a nossa cura, a gente vai percorrer todos esses campos novamente. Então, é importante a gente detectar o que é que não ressoa com a nossa verdade. Será que eu trabalho em um lugar que eu acredito ou eu simplesmente estou ali porque ele me remunera de alguma maneira? Será que em algum momento eu estou fazendo coisas, até mesmo no meio que eu vivo, na minha família, que não reflete quem eu sou? Que eu preciso estar o tempo todo me moldando para estar ali? E isso não ressoa com a minha verdade? Então, percebam, sabe, quais são as áreas da vida que de alguma maneira não ressoam com a sua verdade? Isso é importante. Como estão os relacionamentos? Acabei já mencionando, né, como que você se relaciona, seja num relacionamento afetivo, seja num relacionamento com os vizinhos, seja num relacionamento com a família, pai, mãe, irmãos, cunhada, cunhado. Então, como são esses relacionamentos? E tem mais uma questão que eu gostaria de perguntar, já falei da profissional, é como que é a sua relação com o seu tempo? O tempo está a seu favor ou está contra você? Você tem aquela sensação de que a vida passa rápido, que quando foi um dia já passou, quando foi a semana já passou, quando foi um mês, meu Deus do céu, e eu não fiz nada, me sinto estagnada. Então, este também é um pilar que precisa atenção. Observar todas as áreas da vida e quais áreas eu percebo que a minha energia está sendo drenada porque não está sendo compatível com a minha verdade, com aquilo que traz graça para a vida. Não, Júlia, eu trabalho num lugar, assim, não é um lugar, assim, não sou tão bem paga quanto eu gostaria, mas eu amo as pessoas, eu amo a energia, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu vendo, então está tudo bem, percebe? Mas, puxa, eu vendo uma coisa que eu não gosto, ai, não me adapto com o time, as pessoas ali não estão, né, na mesma vibe que eu. Então, gente, faz um plano de ação, sabe? E aí a gente vai para o terceiro pilar. Gente, fez sentido? Gente, eu peço desculpas para quem está no Face que eu não consigo ler as mensagens. Aqui no Instagram eu consigo. Ó, a Milena colocou ali que está desleixada. Quero ver aqui, a Lu, minha vida está morna, sem atitude para nada. Então, Lu, perceba qual a área da vida que está afetando as outras. Porque, às vezes, a gente está com várias áreas da vida afetando a vida toda. Mas, às vezes, não. Ah, relacionamento está legal, carreira está legal, mas o que não está legal é a minha relação com o tempo, não consigo me organizar, ou é a minha relação com as minhas emoções. Não estou conseguindo manter as minhas emoções favoráveis. Meus pensamentos sempre me levam para um lado negativo. Então, perceba isso. A Neuza colocou, vai lá e desconta na comida. A Dilsa colocou ali, Júli, Jú, eu fico no efeito sanfona e isso me deixa triste. Mas, ao mesmo tempo, não paro de tentar buscar. Sempre. E é importante, Dilsa, que tu perceba o que é que faz você ir e vir. Quando você consegue ter hábitos saudáveis, pelo que você está motivado, o qual é o ímpeto que vem e faz você ir atrás daquilo que tu quer. E o que bloqueia isso? Faça, investigue isso, faça esse exercício. Não sei se tu já está no canal do Telegram, mas, entra no canal do Telegram e baixa esse material e responde todas essas perguntas, tá? Gente, aproveita, printa depois essa live, chama outras pessoas para acompanharem esse perfil, porque a gente vai ter mais lives super legais e amanhã, inclusive, eu vou estar com uma convidada e a gente vai falar sobre autoconfiança. E é uma convidada muito especial que vai contribuir bastante aqui na live. Vai ser às 8 horas. A Marcele colocou aqui, ó, eu não consigo ter disciplina. Marcele, quando a gente está falando de disciplina, a gente está falando de ter constância naquilo que é preciso. No que que você gostaria de ter disciplina e você não tem? E por que que isso não está sendo tão atrativo para você a ponto de você desistir? Então, responda essas perguntas e perceba o que te impede. O que te impede de ter disciplina? Quais os ganhos que você vai ter tendo disciplina? Porque, provavelmente, a área da vida que você escolher ter disciplina, você vai transformá-la. Só que essa transformação vai te trazer um ganho ou uma perda. E muitas vezes a gente quer agir e não age porque a gente não está preparado para ter esse ganho. Faz sentido? Às vezes eu vou muito profundo, né, gente? Eu sempre quero tratar os assuntos de uma maneira mais prática e acabo entrando nas profundezas. Sou assim, gente. De raso não tem nada aqui. Aqui é a Jane, Cleide. Tu quer dar um oi para a turma? Pode vir aqui. Vem cá. Já tem gente de pijama. Dá um oi para a turma. Quem estava acostumado a ver o Cauê nas lives antes? Olha o tamanho que está esse menino, meu Deus. Vamos deixar a mãe ler aqui, filho. Lu, a minha está a mesma coisa. Quero ver aqui. Helena, queria muito te ouvir. Que bom, Helena. Fico feliz que você esteja aqui. Tô. Ai, querido, muito obrigada. Meu assistente. Eu procurei no meu iPad e eu tentei entrar lá um compradinho ali, mas ele falou que não tinha. Ah, não tem problema. O Cauê queria, ó, ajudar o pessoal que está no Facebook, mas não deu dessa vez. Carla. Oi, Carla. Que bom que tu está aqui. É, Ju, nem falo com o meu corpo, porque se eu ouvir ele, eu vou tomar um esculacho. Ai, Carla. Quem mais está assim, igual a Carla, gente? Quero ver aqui. A Lu falou, Milena. Ó, Milena está aqui. Ai, que legal. Mi do céu, não tinha visto que era tu pela foto. Precisamos mudar isso. Cássia, eu também estou com saudades. Jana, que bom que tu está aqui. É, vamos ver. A Rose colocou, eu não consigo me organizar. Gente, agora veio tanto comentário que eu não consegui acompanhar. Ai, Jana falou, é, eu e o Matheus estamos te vendo, Cauê, viu? Só, já está pronto para ir para a cama. Então, gente, o seguinte, é, vamos agora para o nosso terceiro pilar? Vamos? É, gente, aviãozinho, manda para as pessoas aí da lista de vocês, do Instagram, para a gente aumentar aí o número de pessoas impactadas com esse conteúdo. Pessoal do Facebook, compartilha, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. A Cássia colocou ali, ó, voltei a tomar suco verde e retomei as caminhadas. Vamos manter o foco a meta, perfeito. É, então tá, gente, vamos lá. Nosso terceiro pilar, qual é? Criando uma nova realidade. Então, lembrem-se, nosso assunto de hoje é autenticidade. Estamos falando da nossa natureza, de respeitar quem nós somos e o que a nossa natureza está querendo manifestar no meio que a gente vive. percebam a importância da palavra, porque às vezes vai ser autêntico, beleza, vamos ser autêntico, de uma maneira muito banal. Gente, vamos tratar isso como algo muito rico? Seria um desperdício, presta atenção, um desperdício de vida a gente não manifestar a nossa natureza para o mundo. Essa é a nossa missão e o nosso propósito. A gente quebra a cabeça, lê livro de autoajuda a torto e a direito para descobrir o nosso propósito. Gente, nosso propósito é manifestar quem somos, manifestar nossa autenticidade, ser honestos com a gente, com as nossas escolhas, fazer o que ressoa com o que? Com o nosso coração. Esse aqui é o nosso Waze, nosso GPS. Nada do que agrade esse coração aqui está de acordo com a nossa verdade. Então, a autenticidade é expressar o que está conectado com o coração. Mas a gente está tão fora de si que, coitado do coração, bate ali, por aparelhos. Então, precisamos urgentemente voltar a fazer isso. Quando a gente fala para, respira, medita, o que a gente está falando? ouve, silencia, deixa que ele tenha a voz, deixa que o coração mostra a resposta. Está em dúvida? Visualiza uma situação, percebe? Visualiza outra situação, percebe? A autenticidade é respeitar a própria natureza. Propósito de vida é manifestar a nossa verdade. Não o que é bonito para o Instagram, não o que dá like, não o que o outro está fazendo, mas o que faz o meu coração vibrar, que é único, particular, meu. Talvez, para os outros, nem faça sentido. Mas o que a gente precisa é fazer para a gente, pela gente, por respeito à nossa vida. Olha que forte. Precisamos fazer por respeito à nossa vida. bora, terceiro pilar, criar essa nova realidade. Então, eu respeitar quem eu sou, tá? Então, o que implicaria, presta atenção, o que implicaria na sua vida atual uma mudança de postura? Estabelecer limites com as pessoas ao seu redor. Falar não muitas vezes, olha, não, não vai dar, não posso fazer isso. recusar um convite, se é um ambiente que você não gosta, sinto muito, não vai dar. Dessa vez, não vai dar. E tá tudo bem. Sem culpa, sem peso. Nossa vida, ela pode e deve ser mais leve. Desde que a gente se respeite, tenha compaixão pela gente. A gente fala tanto em compaixão pelo próximo, mas como a gente vai ter compaixão pelo próximo se a gente não tem pela gente. Se a gente briga com a gente, se a gente faz a gente sofrer, se a gente faz escolhas que estão completamente contra aquilo que a gente acredita. Ei, não faz sentido. Percebe? O que você manifestaria, presta atenção, se não houvessem julgamentos? Se não houvesse julgamentos, o que você manifestaria? hoje eu estava conversando com meu namorado de manhã, a gente estava tomando café da manhã e ele falou assim, às vezes, me dá uma vontade muito grande de escrever sobre a minha experiência de vida, sobre tudo que eu já passei. Ele teve uma empresa muito grande aqui em Joinville, que foi muito reconhecida por muito tempo e, conforme as coisas foram passando, esse negócio acabou ficando um pouco obsoleto e hoje praticamente está quase no fim. Ele falou assim, mas eu me reinventei e eu gostaria de falar sobre isso, mas quem sou eu para escrever? A gente não se valoriza, mas é a nossa natureza buscando maneiras de expressar a nossa verdade para o meio e a gente fala, mas eu, é, sim, tu, vai, faz, o que esse ímpeto está te mandando. Faz isso, valoriza a sua história, valoriza a sua vida, manifesta o que o seu coração está pedindo para que você manifeste, porque, às vezes, a gente menospreza a nossa história e a nossa história cai como uma luva para alguém que está precisando naquele momento. Então, a gente não precisa ser PHD em nada para fazer a diferença, mas a gente exige formação, a gente exige uma conta bancária recheada, mas a gente precisa lembrar que o que nos torna especiais é o que somos e não o que temos. E eu acho que é aí que as coisas foram se invertendo um pouco, os valores foram se distorcendo, então a gente precisa ter mais coragem para expressar a nossa verdade. Lembrem-se, esse é o nosso propósito de vida, para isso que viemos ao mundo. A gente não precisa ler mil livros para encontrar o nosso propósito, basta a gente olhar para o nosso coração, que ele está o tempo todo pulsando aquilo que precisa ser falado, aquilo que precisa ser vivido. faz sentido para vocês? Espero que sim. Vamos lá. E agora a pergunta que eu coloco vocês em ação, que é qual é o primeiro passo dessa sua nova jornada? Qual é o primeiro passo para essas mudanças que não precisam ser grandes mudanças? Mas que precisam ser pequenas posturas que a gente vai mudando na nossa vida e que vão impactando a nossa vida e o nosso meio. Estabelecendo os limites, trazendo a nossa verdade, respeitando o nosso coração, a nossa caminhada, tendo autocompaixão pela gente, respeitando a nossa jornada, a nossa caminhada, que não é nem melhor nem pior do que a do outro. É simplesmente a nossa caminhada. Ponto final. Não precisa ser melhor do que a da amiga, não precisa ser melhor do que a do cunhado, não precisa ser melhor do que a do vizinho. É só a minha. É a minha história acontecendo. é o livro da minha vida que eu estou escrevendo. Que não precisa ser aprovado por ninguém exceto nós mesmos, que fazemos as nossas escolhas. Então, qual é o primeiro passo para essa mudança? Com quem ou em que lugar você precisa começar a estabelecer limites, fazer novas escolhas? em que momento você precisa ter uma postura diferente diante da vida? Então, perceba como que você pode colocar em ação hoje, hoje mesmo. Um exemplo, eu quero dormir mais cedo, ah, mas na minha casa não dá, dá, gente, eu preciso da colaboração de vocês, eu estou indo dormir muito tarde, porque eu faço jantar, eu lavo a louça, eu rumo a casa, então, gente, vamos delegar, preciso da ajuda, então, a gente precisa começar a falar como é que a gente pode tornar esse nosso meio melhor de viver, para que a gente não perca a nossa saúde, a nossa energia, as nossas noites de sono, que a gente não corroa o nosso corpo de ansiedade por causa do meio que a gente não estabelece limites, que a gente não fala, então, a gente precisa manifestar, e aí, quais as escolhas que precisam ser feitas hoje, para que você respeite a sua natureza, e vocês que estão aqui comigo, percebem o quanto eu falo de natureza, o quanto eu estou na natureza, porque somos parte dela, nossas células vibram de acordo com a natureza, com o coração, com o oxigênio, então, a gente fala tanto de alimentação, o que eu como, o que eu não como, primeiro, oxigênio, respira fundo, se conecta com você, quando você respirar fundo, perceba a respiração, porque você está oxigenando o seu corpo, as suas células, depois você precisa o que? beber água, oxigênio e água é o que nutre realmente o nosso corpo, depois, os nossos pensamentos, que vão fazer com que ajudem nas escolhas positivas ou não, então, qual é a mudança que você precisa promover agora, não grande, não pequena, mas mudanças, pequenas mudanças, que vão estar de acordo com a sua verdade, e pense nisso, todas as perguntas dessa live de hoje, vocês encontram no material, o material que está ali no nosso canal do Telegram, como que faz para acessar o Telegram? Lá na bio ou nas historinhas do Instagram, tem o link, vocês vão lá e entram, quem não tem o Telegram no celular, precisa baixar o aplicativo, para daí conseguir acessar o link, agora vou ler as respostas, as mensagens aqui, e se ficar alguma, peço desculpas, porque estou um pouco desacostumada das lives, mas a gente já pega o jeito, e quero de coração já agradecer essas 54 pessoas que estão aqui, as mais de 40 que passaram ali no Facebook, pela presença de vocês, vocês não tem noção o quanto é importante essa presença aqui hoje, gente, porque recomeçar também é um desafio, porque às vezes a gente fica preso aos resultados que a gente teve no passado, e quando a gente está recomeçando, não é tão fácil, então às vezes a gente fica se comparando a um resultado que já teve, e essa comparação nos impede de agir hoje, então hoje para mim, essa live tem um significado muito especial, inclusive preço que vocês printem, que vocês divulguem no Instagram de vocês, e chamem mais pessoas para estar com a gente, nesse movimento, para refletir, para a gente falar sobre esses assuntos que ressoam tanto com a nossa verdade, e já convido vocês que amanhã, às 8 horas da noite, tem uma live que eu vou estar com a Tami, da Pura Eco, a Tami é a pessoa responsável por levar os brasileiros para os eventos do Tony, nos Estados Unidos, e ela foi, agora, agora ela é trainer da equipe do Tony, e amanhã ela vai estar falando comigo aqui sobre autoconfiança, então vamos lá, a Lu colocou assim, acho que preciso disso e vivo pelo próximo e deixo a minha vida para depois, então Lu, vamos se colocar em primeiro lugar, a Tati colocou tantas coisas, muitas, não é Tati? Tiago e Sida, aqui ó, vocês moram no meu coração, a Cássia colocou assim, precisamos ser felizes, só isso, exato Cássia, e principalmente, para a gente ser feliz, a gente precisa saber o que é que nos traz estado de felicidade, então trazer isso conscientemente para a nossa vida, ah, é estar com os amigos, é pedalar, é fazer uma caminhada, é preparar um almoço gostoso para quem ama, então perceba quais são as ações que você faz, os comportamentos que você tem que te deixam feliz, então, quanto mais clareza você tem sobre isso, mais você consegue trazer esses estados para a vida, cadê, a Alessandra voltou, concordo, Júlia, o que somos, o que somos e não o que temos, perfeito, Tamara, que bom que tu está aqui, Jana, que lindo, faz sim, que bom, Jana, preciso repensar tudo e começar de novo, faz muito sentido, que bom, Maria, fico feliz, tá, em saber que fez sentido para ti, Silvia, como faz bem te ouvir, gratidão, Silvia, agradeço por você estar sempre presente, a Roberta colocou aqui, preciso cultivar pensamentos otimistas, tenho a tendência de pensar negativo pela própria criação, isso que tu me escreveu já mostra que tu está tendo consciência, quando a gente já está em um nível de consciência, começa a ser mais fácil, porque você já percebe que isso é um padrão em ti, sabe, então, você pode fazer isso com consciência, como? Ai, como, Júlia? Houve podcast, houve um vídeo que te traz, né, positividade, faz isso, com mais frequência, volta a pedalar, sabe, o que te realmente, perdão, o que te alimenta a alma, sabe, coisas que são muito íntimas suas, é, cadê, Ju, me fez chorar, pois me fez ver verdades, pois minha vida é fazer o que os outros acham que é certo, não estou vivendo, Sônia, que bom que você conseguiu ter consciência disso, nessa live, e é normal a gente chorar, porque a gente se desconecta da gente, e isso acontece no caminho, e você não é a primeira, não é a última, o importante é que a gente pode mudar, sempre, você é a nossa luz, obrigada pelo carinho, Lu, vou entrar mesmo hoje, hoje mesmo no Telegram, e isso Helena, nós te amamos, Júlia, estaremos sempre contigo, muito obrigada, Damares, como eu falei para vocês, essa semana, eu fiz um encontro, a semana passada, perdão, com as meninas da Meta Clara, e falei para elas, que para eu voltar para as lives, eu precisava primeiro estar com elas, que foram elas que me deram, tanto apoio, quando eu comecei a minha carreira no empreendedorismo digital, e como é bom a gente reconhecer essas pessoas no nosso caminho, que às vezes a gente vai conquistando posições na nossa vida, e vai esquecendo da nossa trajetória, daquelas pessoas que realmente fizeram parte da raiz, então acredito que isso também é parte da nossa natureza, reconhecer as nossas raízes, e valorizá-las, porque faz muita diferença, isso é a gente construir em solo fértil, certo? Obrigada pelo carinho, gente, vamos ter mais lives, sim, Thali, você arrasa, muito obrigada, obrigada também, Thali, por estar sempre tão presente, gratidão, somos o clube da Júlia, obrigada, Tati, adorei, muito bom, suas palavras vão até a alma, que bom, gente, fico feliz, você tem uma energia maravilhosa, ainda mais nós juntos, Mari, adoro, muito obrigada, então gente, divulguem, chamem outras pessoas para estar aqui comigo, tanto no Instagram, quanto no Facebook, hoje, eu postei, agora há pouco, uma imagem, de uma garrafinha, da Meta Clara, então, a gente vai ter um dever agora, para a gente encerrar, essa nossa live de hoje, Ana, que bom que tu está aqui, que bom que você voltou, ótimo te ver, e te ouvir, que bom Ana, obrigada por estar aqui, muito obrigada, então vamos lá, gente, olha o que a Ana escreveu, recebi o link, de uma pessoa que admiro muito, melhor coisa do meu dia, precisava ouvir palavras como a sua, gente, olha isso, Ana, seja bem-vinda, que legal, da mesma maneira, que a Ana foi impactada, todas as pessoas, que de alguma maneira, chegaram até mim, sempre foram através, de um compartilhamento, de um link, então escrevam uma mensagem, nas historinhas de vocês, convidando as pessoas, para estar aqui no meu perfil, junto comigo, e para que a gente enriqueça, cada vez mais, essas conversas, e também podem passar, o link do Telegram, para que outras pessoas, se inscrevam, isso é bem importante, mas vamos para a tarefa, porque já vai acabar, o tempo aqui da live, é o seguinte, a gente vai ter um dever, eu postei no Instagram, uma foto, da garrafinha da Metaclara hoje, no pôr do sol, aqui em casa, que eu estava assistindo, e tirei essa foto, eu quero que vocês, terminando a nossa live, vocês vão lá nesse post, e escrevam uma mensagem, por que valeu a pena, estar nessa live de hoje, qual foi o aprendizado, que vocês tiveram, vai lá nesse post, da garrafinha da Metaclara, e escreve, por que valeu a pena, estar aqui hoje, certo? Gente, mais uma vez, gratidão por hoje, amanhã, às 20 horas, a gente vai falar, sobre autoconfiança, espero vocês, vou estar com uma convidada especial, e aí a gente conversa, mais um pouco, muito obrigada, espero vocês, no grupo do Telegram, o material está lá, compartilhem, essa live, com outras pessoas, e eu aguardo, a mensagem de vocês, lá no post, por que valeu a pena, estar aqui hoje, boa noite, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo, que esteve aqui, muito obrigada, pela participação, pelas mensagens, pelos compartilhamentos, beijo no coração, boa noite, tchau, tchau, gente, tchau,